O Júnior não chega na bola. Léo Duarte tenta bater pra frente antecipação do Renato Javes. Indecisão na defesa do Flamengo, Gilberto, o toque foi curto. Trauco. O Flamengo tá queimando essa bola quando ele quer que essa bola seja mais bem trabalhada. Agora aquela fala do duplo. Na verdade o Rômulo falha e induz o Léo Duarte a falha também. Facilitou muito a vida do Marco Júnior. Mas você tá vendo que enquanto o Fluminense... Tem que virar esse jogo, né? Tá difícil criar o espaço por ali. Agora sim a inversão com o Trauco. Tá pedindo o Vinícius Júnior. Aí bola pro Vinícius Júnior. No cruzamento a bola fecha. Viseu.